Bom, voltamos aqui então, então a gente tinha visto que se a matriz A for diagonalizável, o nosso sistema XK pode ser escrito no formato desse somatório, com essa soma. Então basta a gente analisar o que está acontecendo com essa soma à medida que o sistema está evoluindo para descobrir para onde ele vai e se ele converge para algum lugar, se ele tem algum ponto fixo, se ele atinge equilíbrio. Então, bom, o que a gente pode fazer nesse caso? Lembra que a gente ordenou, nós decidimos por ordenar em ordem de valor absoluto, os autovalores. Então, λ1 é o autovalor de maior magnitude do sistema. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a soma e fatorar o λ1. Por quê? Porque ele é o maior deles. Então, isso aqui vai ficar como? Pega essa soma aqui, essa soma que a gente tem aqui, põe o λ1 em evidência. Então, isso vai ficar C1 mais E1, mais a soma agora a partir de I igual a 2, para ser I, λI a K, dividido por λ1 a K, V, VI, né? E, bom, não é difícil perceber o que agora, tá? Bom, a gente sabe que o λ1 em módulo, ele é maior que todos os λIKs, né? Então, à medida que o K aqui aumenta, como o λ1 aqui, ele é grande, em módulo, ele é maior do que os demais λIs, λ2, λ3, λN, essa fração aqui, ela tende a onde? Ela tende a ir para zero, né? Ah, se os λs são sintomas positivos, ela vai para zero direto. Se não tiver os negativos envolvidos, de acordo com o seu K for ímpar, isso aqui pode oscilar um pouco, mas, olha, ele vai chegar a zero em algum momento, pela esquerda ou pela direita, tá? Mas o que interessa é que esse somatório todo aqui, ele vai para onde? Ah, ele vai para zero, né? Ops, vai vir aqui, passa no zero mesmo. Bom, fica assim. Tá, então, o λ1 é maior. Tá, então, o que que acontece com essa história? Essa parte interna aqui da soma, ela vai sumir, tá? Então, realmente, a gente vai ficar com essa parte introdutória aqui, né? Tá, tudo bem, aí tem a hora de fazer o limite, tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, porque o λ1 ainda está ali, tá? Mas, é, o que está acontecendo é basicamente o seguinte, tirando a norma agora, já que esse aqui é um vetor, né? Tá, então, tirando a norma do vetor, pode ser a norma 2, tá? Isso aqui, aqui é a norma euclidiana, né? Isso aqui vai acontecer o quê? Isso aqui vai acontecer, quando o k for para o infinito, se o módulo do λ1 for menor do que 1, se o valor absoluto for menor do que 1, olha, esse cara aqui está diminuindo, na verdade, né? Ele vai ficar cada vez menor, 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 e aí, então, a norma do sistema vai para 0. Tá? É isso que acontece. Se ele for igual a 1, bom, então, isso aqui vai exatamente para o... ó, para esse ponto aqui. Ops! Tá? Ou seja, vai para a norma do vetor V1, vezes o módulo da constante C1. Tá? É, para lá, para lá, que eles não vão se vai. Se o λ1 for maior do que 1, aí, bom, ele vai... Isso aqui vai crescer, 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 e o sistema todo vai divergir, então, a... a norma também vai divergir. Tá? Um detalhe, óbvio, que eu falei, tem aqui, falando da norma, então, tem que calcular lá, mesmo que seja a norma euclidiana, tem o produto interno dele com ele mesmo, tem que fazer a conta e tomar o limite. De lá que vem esses... o módulo vem da norma euclidiana aqui, e aí você tem que tomar o limite, isso é um pouquinho mais cuidadoso, mas eu não vou fazer isso com todos os detalhes nesse curso, tá? Mas o que é interessante aqui é que, olha, que se a matriz for diagonalizada, isso aqui se comporta da mesma forma, quase como se a matriz fosse diagonal, e que é muito parecido com o nosso caso lá de... uma variável, né? Como se fosse uma constante. Tá? É o mesmo tipo de comportamento que a gente pode esperar. Tá? Ó, e uma coisa que também dá para provar, tá? Mais ainda. Que... Tá, a gente está vendo que o sistema está indo para esses casos aqui, que realmente ele diverge quando ele vai para infinito, tá? Tá? No caso do lambda 1 sem margar 1. Tá, mas o ponto é o seguinte, quem garante que ele não está divergindo aqui, simplesmente porque... pela aproximação que a gente fez aqui? a nossa aproximação que é na nossa análise, simplesmente, ah, tá, põe... a gente sabe que ele é maior em módulo, põe ele em evidência, então isso aqui vai ficar menor, isso aqui vai tender para zero, e tudo bem. E... quem garante, basicamente, que isso é... que não tem alguma aproximação melhor acontecendo aí, que a gente simplesmente não... inclusive ignorando os sinais aqui, né? Não tratou positivos e negativos da mesma forma, quem garante que se os sinais dos altos valores fossem de alguns positivos e outros negativos, que esse negócio não fosse ter um comportamento completamente diferente? Tá, o fato não é que também dá para provar, e eu não vou fazer aqui, tá? que, olha, quando o λ1 for maior do que 1, a norma do λ1 AKXK menos o C1V1, que é o valor que a gente obtém ali, tá, isso aqui vai tender para zero. Ou seja, então, no fundo, eles estão indo para o mesmo lugar em distância, né? A norma aqui está medindo a distância entre dois vetores, né? Isso que a gente tem aqui, o espaço anormal, então isso aqui é basicamente a distância para onde o sistema está... a evolução do sistema está evoluindo, para onde a gente diz que ele deveria ir, e, olha, eles estão... o sistema vai realmente para onde a gente achou que ele iria, tá? Então, no fundo, o alto valor de maior magnitude, ele é, de fato, dominante no sistema, tá? Ele é aquele, assim, que... é aquele que as demais variáveis têm a maior dependência nele, tá? Então, ele, basicamente, ele está ditando para onde o sistema está evoluindo, tá? Pode demorar, mas ele está dando a distância, a direção para a qual o sistema está evoluindo, tá? Assim, mais cedo ou mais tarde, ele vai prevalecer e é para lá que o sistema vai, tá? Então, ele é um... um alto valor principal, digamos assim, tá? Bom, e a prova disso é bem interessante e não é complicado, mas eu não vou fazer nesse curso. Eu acho que o curso de cálculo numérico, para quem fez, deve ter feito uma coisa parecida. Deve ter provado isso aí, tá? Tá. Pergunta óbvia que vem depois disso. E quando a matriz... Quando é que a matriz é diagonalizável? A gente viu que se ela é diagonalizável, ela pode ser escrita daquele jeito, tá? Como V, λ, V, menos 1, onde λ é diagonal, os altos valores. V são os altos vetores como vetor coluna, então V, menos 1 é a inversa do V. E toda a análise que a gente pensa funciona. Agora, quando é que uma matriz é diagonalizável? Bom, essa é uma questão interessante e tem algumas condições suficientes para ela, tá? Um problema... Tá? Um problema interessante esse, tá? Então... Uma condição suficiente que vai servir para a gente. Não quero entrar em muitos detalhes. Então, vamos nos apoiar numa condição suficiente que a gente... Que vai ser útil nesse caso. Se todos os altos valores de A são distintos, tá? Então os altos vetores de A são linearmente independentes. Então, nesse caso, o A é diagonalizado. Lembra? Por quê? Porque V tem que ser uma matriz invertível, né? Tá? Bom, fazer uma matriz diagonal de altos valores é fácil e a gente viu que as contas funcionam. Tudo isso realmente se... Se traduz a quando o quê? Quando que a gente consegue uma matriz de altos vetores que seja invertível, ó. Tá? E aí... E aí, bom, tem várias condições onde a gente pode garantir que ela é diagonalizado. Ela é... Às vezes ela não é, tá? A gente tem que apelar para uma estrutura mais fraca que seria a diagonalização por blocos, tá? E também dá para estender muito do que a gente está fazendo nesse curso para essa teoria, mas, como eu já falei, a gente não vai por aí mesmo dessa vez. Então, se todos os altos valores de A forem distintos, então os altos vetores são linearmente independentes, tá? E vamos provar isso porque isso é interessante ver funcionando. Então, imagina que a gente tem lá λ1, λn e v1, vn, os altos valores e altos vetores de A, tá? E que os altos valores são todos distintos. E aí, então, supõe a título de contradição que os altos vetores são linearmente independentes. Ou seja, se a gente pegar lá os altos vetores v1, v2, vn, existem lá, então, constantes reais, né? λ1, λ2, λn, não todos nulos. Parece que se a gente fizer a combinação linear dos vn, dos vj, dos vk, digamos assim, com os λk, os mik, isso aqui dá zero. Tá? Então, é isso que está querendo dizer aqui, né? Significa que, olha, aqui, tem algum... Para pelo menos um λ1, um índice j aqui, o miu j vai ser diferente de zero e essa relação aqui vai ser verdadeira. Tá? Isso que quer dizer que eles são... Ops... Linearmente dependentes. Então, imagina que o índice j seja um índice particular, que o miu j é diferente de zero e a expressão ponto aqui funciona. Ela é verdadeira. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar aquela equação do slide-de-se-diz do ponto pela matriz A. E a gente obtém, então, o quê? Que o miu 1, av1, mais miu 2, av2, lá, 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 até miu n, avn, igual a zero. Tá? E assim, o que a gente pode obter? Bom, que o miu 1, λ1, v1, mais miu 2, λ2, v2, mais miu n, λ2, vn, é igual a zero. Tá? Porque, bom, lembra, a gente sabe que os v's, os vj's, são autovetores, né? Então, lembra, aquela história lá, que o A... Ops... Não dá pra ver assim. Lembra, que a gente sabe que o A... V... Como você sabe que o A... V... E aí, se dá... Load... Vale. Lembra, D. é a mesma coisa, imagina que se vê ao mesmo tempo que ele lá, isso aqui é um símbolo de igual então substitui aqui nessa relação, nessa equação então a gente ganha lá aqui 1001λ1V1 1002λ2V2 é igual a 0 então, bom, a gente sabe que o que acontece é o que? a gente sabe que o 1000J é diferente de 0 essa aqui a gente tem então multiplica essa equação por 1000J e subtrai da de cima multiplicando essa aqui por λJ e subtrai dela mesma a gente vai obter o que? vamos obter que 1001λJ menos λ1V1 mais 1000I λJ menos λIVI 1000N λJ menos λNVN igual a 0 e a gente sabe o que? que todos os autovalores eles são distintos então todo λJ, λI é diferente de 0 para todo J é diferente de 0 e a gente sabe que os autovetores também são diferentes de 0 por definição eles não são 0 então olha só o que a gente tem aqui a gente tem uma equação sendo igual a 0 todos os V são diferentes de 0 todos os λI menos λ2O são diferentes de 0 então a única condição que isso aconteça aqui é que os λI sejam todos iguais a 0 e isso contradiz a hipótese de que os autovalores são linearmente dependentes porque a gente tinha suposto claramente lá que tinha um 1000I aqui eu tinha escrito 1000J mas bom, todo 1000I é igual a 0 então em particular o 1000J também claramente isso segue então os autovetores são e aqui eu escrevi peraí, peraí aqui eu escrevi uma coisa aqui não são os autovalores aqui é autovetor aqui obviamente é vetor é autovetor não autovalor faz sentido autovalor ser linearmente independente isso aqui são autovetores ok então nesse caso se a gente souber lá que todos os autovalores são distintos então a matriz é diagonalizada tá então o que a gente tem acontecendo na verdade é o seguinte o AV e o VA a nossa matriz AV A vezes a matriz de autovalor vetores é igual ao VA que é simplesmente o λ1, V1, λ2, V2 como vetores colunos né aqui que é exatamente essa decomposição são os V1, V2, VN e os λ isso na diagonal tá então a gente sabe que o V é invertível essas colunas são linearmente independentes então obviamente isso é uma diagonalização de A tá é o que o que está acontecendo aí bom ó vamos falar um pouquinho agora é um sistema afim tá o que que é isso bom a gente viu que o sistema linear a gente tinha que o xk o xk mais 1 era igual ao A de xk tá e eu tinha um x0 inicial tudo bem o sistema afim a gente tem um vetor sendo somado a cada interação um vetor diferente de 0 né se o vetor for nulo isso aqui vira o caso linear tá então o caso afim é que lembra aquela história um espaço linear subespaço linear é aquele que passa pela origem né que não tem o zero subespaço afim não subespaço afim é aquele que que ele é paralelo a um espaço linear né mediante a um translado tá então o B aqui estaria fazendo o translado desse espaço né é o que a gente tem então ó a gente pode fazer o mesmo tipo de desenvolvimento tá só que agora o B o B vai estar presente tá então pega lá um K mais um grande suficiente e itera a relação de recorrência tá isso aqui é uma relação de recorrência como qualquer outra que a gente já teve bom xk vai ser A xk menos 1 mais B que vai ser o A agora que multiplica A xk menos 2 mais B mais um B ainda então a hora que a gente faz sobre a história aqui vai dar o que A quadrado xk menos 2 mais A mais I B né tá então isso aqui agora apareceu a mais do que a gente não tinha antes né e pode fazer pro I igual a 3 também você pode tirar mais uma vez vai ficar A ao cubo xk menos 3 mais o que mais A ao quadrado mais A mais I que multiplica B tá então você vê que vai surgir que tem um padrão nessa história e o que vai surgir é isso aqui né vai ter o A xk mais x0 vai ser mais isso aqui a gente tinha anteriormente né mas agora tem o que tem a soma para j de 0 até k menos 1 de aj e tudo isso aqui multiplicando por B então vai ser ak menos 1 mais ak menos 1 mais ak menos 2 mais ak menos 3 mais A1 mais A0 que é I tudo isso multiplicando pelo B tá então esse termo aqui agora ele aparece a mais no caso afim tá então bom como é que a gente lida com isso ó de uma forma parecida com o que a gente fez no caso ó linear tá vamos supor que a matriz A é diagonalizável é o que a gente tá o caso que a gente tá tratando então ó substitui então a matriz ela é diagonalizável ela é escrita dessa forma a gente acabou de ver V lambda V menos 1 então faz a substituição a gente sabe o que a gente sabe que isso aqui já vai dar V lambda k V menos 1 mais x0 e a substituição vai acontecer do mesmo jeito aqui dentro né tá o V menos 1 que multiplica o V são vizinhos vão sumir então a gente vai ter uma coisa bem parecida tá vai ficar só o J vai somar mas só a matriz lambda tá sendo ó elevada a a potência J tá fazendo introduzindo a mesma variável C que a gente introduziu da outra vez e agora uma variável B também pra lidar com o caso do V menos 1B tá a gente pode escrever então que o XK deixa eu tirar uma peça aqui que o nosso XK é exatamente o V lambda k C como antes mais essa soma aqui né a gente colocou o V menos 1A em evidência com o D e multiplica lá pelo D então tem essa soma a mais aqui acontecendo com o vetor D ali tá e abrindo isso essa multiplicação matricial em somatória como a gente fez antes então dá exatamente isso aqui né a soma I de 1 até N de lambda IK CI VI mais bom aí tem a soma lá do lambda I elevado ao J para um DI VI tá então bom você deve estar esperando que a gente vai lidar com isso de uma forma parecida com o que a gente fez né tá de novo supõe lá que o lambda I é o alto vetor de maior valor imóvel tá o maior alto valor imóvel tá não vou escrever todos os passos aqui tá mas quando para o XK quando o K for para o infinito a gente tem que se o lambda I for maior ou igual a 1 agora no fundo o sistema diverge lembra que antes quando o sistema era quando o lambda I era igual a 1 a gente convergia para o valor o módulo de C vezes a norma do V1 tá agora o sistema diverge um pouco agora ele também diverge tá porque a gente está carregando coisas a mais tá e mas ele converge se o lambda I for menor do que 1 bom converge para onde não é difícil perceber que bom tem esse termo agora aqui sendo contribuindo né o que a gente tem o lambda I é o maior tá então ele é o maior se ele for em módulo menor do que 1 então esse negócio aqui vai ficar cada vez menor que 0 e isso aqui então isso aqui vai sumir e isso aqui fica o que bom isso aqui então vai ficar lá soma de isso aqui é uma PG né tá observa o que está acontecendo aqui dentro tá se o lambda I é menor do que 1 então os lambda I também vão ser menores então a gente está somando coisas cada vez menores em módulos aqui está somando a potência deles tá e está somando até K-1 então olha isso aqui isso aqui converge né isso aqui é uma progressão a soma dos termos é uma progressão geométrica tá e a gente tem lá um vetor VI que ele é não nulo tá e o DI nesse caso aqui também é não nulo porque a gente sabe que o B o B era não nulo e necessariamente o que o V-1 a matriz V-1 é não nula porque ela ela não tem entradas nem linhas ela não tem linha totalmente zero por quê? porque ela é não singular então bom não é difícil perceber que tem uma convergência aqui quando o λ1 for menor do que 1 tá então e é isso aqui que acontece tá então no fundo ela converge exatamente para a soma desses caras aqui tá aqui já fazendo uma aproximação pensando o K está indo para infinito tá então o que a gente tem aqui né somando até K-1 mas o K está indo para infinito então isso aqui é realmente a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica tá então isso aqui vai dar exatamente e era uma soma de progressões geométricas né então a gente tem lá a soma de igual a 1 até N de 1 sobre 1 menos o âmbito da I aí multiplica pelo DI que está ali vezes o vetor VI tá se o âmbito da 1 for menor tá então nesse caso agora o sistema só converge para esse caso tá o que era interessante porque no caso linear o sistema ia para zero né tá então agora claro porque é como se o B fosse zero então agora não mas o ponto interessante é que bom tudo isso faz sentido porque a gente obtém o caso particular que a gente fez linear como o caso linear que a gente fez é com um caso particular desse né e dá para a gente ver que as coisas funcionam como deveria então então pro caso então isso aqui é o que acontece tá e a gente pode reescrever essa soma tá quando o lambda 1 for menor que 1 em módulo o lambda 1 em módulo for menor que 1 né como se fosse simplesmente o que como se a gente tivesse aqui ah quem que é o DI o DI a gente sabe que é a matriz V vezes o DI e aqui tem o VI mas a gente sabe que isso aqui são elementos de uma matriz diagonal dando a isso tá então no fundo o XK ele vai quando o K está indo para o infinito o estado do sistema vai para V que é a matriz de altos vetores multiplicado por essa matriz diagonal 1 sobre 1 menos o lambda 1 lá 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 tem 1 menos 1 sobre o lambda n V menos 1 D tá que bom não é difícil perceber que isso aqui no fundo é exatamente isso aqui tá é 1 menos A elevado a menos 1 vezes o B tá é o que é o que a gente tem aí tá se você pegar lá já que a matriz é diagonal é como se você tivesse a matriz diagonal né e você subtraísse ela da da matriz da entidade e aí calculasse o inverso dela tá exatamente o que a gente tem ali né vamos ver então o xk o vetor xk no caso afim quando o B é diferente de 0 e o alto valor principal ou seja o lambda 1 que é o alto valor de maior magnitude igual em modo ele vai exatamente pra esse pra esse lugar aqui tá essa é a distribuição estacionária dele a convergente ou um ponto de equilíbrio tá então ó vamos ver lá então um ponto de equilíbrio de um sistema dinâmico ele deve satisfazer o que? ele deve satisfazer esse tipo de essa relação aqui né o x estrela é igual a x estrela mais o B e a gente tem que esse x estrela que ele existe é igual a esse valor que a gente acabou de calcular tá desde o que? desde que a não tenha um alto valor igual a 1 tá lembra o lambda do o módulo do lambda 1 tem que ser menor do que 1 aí ele vai pra esse lugar tá então se tiver o alto valor igual a 1 aí obviamente isso aqui vai dar uma singularidade tá vai acontecer um problema aqui nessa inversão vai dar vai dar bom se tiver um alto valor aqui vai dar 1 menos 1 vai dar 1 sobre 0 aqui né então isso aqui a fórmula aqui vai dar uma indeterminação não é assim que a gente sabe isso aqui vai dar 1 sobre 0 aqui então isso aqui vai dar uma indeterminação isso aí dá uma singularidade no espaço da função do processo bom não é o caso se o módulo do lambda 1 for maior do que 1 tá se o módulo do lambda 1 for maior do que 1 dá problema quando o valor é igual a 1 aí tem singularidade não dá pra popular quando ele é o módulo é menor do que 1 a gente tem que levar exatamente pra essa pra esse esse é o ponto de equilíbrio do sistema tá quando o lambda 1 for maior do que 1 existe um ponto de equilíbrio tá mas o sistema não consegue atingir lembra porque o sistema vai divergir tá esse é o ponto então tudo mais ou menos se parece como vamos fazer uma imagina que aqui é um pouco aqui é o que esse é o ponto x estrela tá e aí é como se o sistema estivesse indo lá lá vai indo vai indo vai indo vai indo chegando cada vez mais perto até que ele atinge o ponto de equilíbrio tá essa é uma possibilidade outra possibilidade tá lá o ponto x estrela ele existe só que o sistema diverge tá então no primeiro aqui a gente tava indo nessa direção no segundo tá indo nessa direção por exemplo tá o que eu tô fazendo aqui são os desenhos esquemáticos pra representar mais ou menos o que aconteceria tá a diferença aqui quando a gente tá no caso lambda 1 menor a 1 a gente converge lambda 1 maior que 1 olha o ponto existe mas a gente o sistema diverge tá nesse caso eu fiz uma representação bidimensional aqui se isso é um atrator e se for igual a 1 não se for igual a 1 se for igual a 1 é interessante porque aqui no ponto onde devia ter equilíbrio não tem tem um buraco tem uma singularidade lá tá se botar isso aqui no plano complexo vai ter uma torre de singularidade vai ver que olha a função ela quebra quando a gente chega perto aquele ponto tá mas isso é mais do que a gente quer falar a respeito disso aqui mas assim é muito interessante tá mas é um pouco mais do que a gente quer falar nesse curso a respeito disso a gente não vai encontrar essas características aqui ó e próximo passo sistemas dinâmicos lineares positivos tá a gente volta para o sistema dinâmico linear ó e agora positivo tá o que significa não negativo talvez assim mas é positivo e não negativo tá porque bom quando as matrizes são positivas ou não negativas a gente consegue resultados estruturais a mais e isso é muito útil e serve no caso pra gente perfeitamente no caso da matriz de exercência do grafo né porque ela é uma matriz não negativa então eu vou tratar disso no vídeo que segue tchau 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 tchau